Turminha maravilhosa do terceiro ano, olá, como vão vocês? Que bom, que bom que vocês estão aqui novamente juntinhos aqui com a tia Alessandra para mais essa videoaula. Então, meus amores, vamos à nossa videoaula de hoje. Nossa videoaula de hoje será na disciplina de português, onde juntos vamos aprender coisas importantes acerca dessa disciplina. Então, vamos lá. Vamos lá. Observem o assunto, que será palavras com R e RR. Esse assunto, meus amores, encontra-se lá no seu livro, na página 182. Antes de iniciarmos, nós vamos aqui fazer a leitura desse pequeno texto que tem de acordo com esse nosso assunto. É Reunião das Letras, de Carla Maria Queiroz Almeida. Eu sou uma letra que a garganta coça, basta falar carro, carruagem ou carroça. Sou R e posso estar em qualquer lugar. É só admirar o rio, as estrelas ou mar. Observe, gente, que nessas palavras que nós acabamos de citar, vocês podem observar que a palavra R em rio está no início da palavra, na palavra estrelas está no meio da palavra. E quando chegamos à palavra mar, o R, encontra-se na última sílaba. Então, vamos observar aqui com a tia Alessandra, algumas palavras com R. Então, eu gostaria que vocês observassem essas palavras que são escritas com R e que vocês, aí do outro lado da telinha, pudessem também falar juntamente com a tia Alessandra. Regador, regador, rainha, raiz, remo. Logo após, temos raio, risada, requeijão, ralo. Temos rio, reza e rolo. Também temos repolho e rodo. Observem que todas estas palavras, elas iniciam-se com o R rio. E temos assim um som mais forte. R e R. Para que possamos ter um som forte do R no meio de uma palavra, é preciso usar dois R's. Assim, R e R. Como nas palavras, barraca, carro, torre, garrafa. Utilizando a mesma regra, vamos ler com atenção estas palavras. Olha lá, do outro lado da telinha, lendo juntamente com a tia Alessandra, aqui na primeira coluna. Corrida, burro, terreno, garrafa, ferradura. Vamos para a próxima coluna. Ferro, surra, serrote, verruga, beterraba. Próxima coluna. Terra, correio, barraca, jarra, marreco. Observem que essas palavras nós pronunciamos com som forte, pois elas possuem dois R no meio das palavras. Lembrem-se, o dígrafo RR não inicia palavras. E quando há divisão silábica, as duas letras se separam. Nunca você deverá iniciar uma palavra com RR. Início de palavra é apenas com um R. E quando houver a divisão silábica, quando nós formos separar essas sílabas, um R fica em uma sílaba e o outro R na outra sílaba. Agora vamos falar sobre o R brando. Quando temos apenas um R no meio de uma palavra, ele apresenta um som mais fraco, que chamamos de R brando, como nas figuras abaixo, cadeira, zero, coroa, xerife. Utilizando a mesma regra, vamos ler as seguintes palavras. Vamos lá! Primeira coluna. Segunda coluna. Próxima coluna. Próxima coluna. Próxima coluna. Observem que essas palavras possuem apenas um R no meio dessas palavras. Por isso, o som é mais fraco. O som é um som brando. Agora, amores, vamos para a nossa atividade no livro. na página 183. Vamos lá? Na página 183, na primeira questão, você irá ligar as palavras, as letras que completam corretamente. Observem que você tem algumas palavras e nessas palavras existe aí uma lacuna que você deve completar com R ou RR. Após você completar, você fará essa ligação corretamente das palavras com R e também das palavras com RR. Na segunda questão, separe as sílabas. Atenção! Os RRs não devem ficar juntos na mesma sílaba. Então, você vai fazer essa separação silábica corretamente. Já na terceira, desembaralhe as letras e descubra palavras com RR. Então, aí você já tem uma dica que no meio destas palavras possui o RR. Amores, essa foi a nossa aula de português de hoje. Vamos aproveitar essa nossa videoaula e também vamos estudar um pouquinho também sobre produção de texto. Exatamente, nós vamos ver aqui o assunto retratado sobre a embolada. Esse assunto, meus amores, está lá no seu livro, na página 32 e também na página 33. Vamos lá? Observem. A embolada é um gênero musical e poético que consiste em uma dupla de cantadores que ora improvisam versos rápidos e ora cantam-nos decorados com o auxílio de um pandeiro. Então, não sei se vocês já ouviram, pessoal, aquelas pessoas cantando embolada, né? Elas pegam aquele pandeiro e começam a cantar e vão ali ritmando e as pessoas muitas vezes vão acompanhando com as palmas, né? E eles vão ali, gente, de improviso. De improviso. Surge algum tema, surge alguma ideia, então eles vão ali, a pessoa diz assim, ah, fala aí sobre amor. Aí eles começam a falar sobre o amor, um disputando com o outro. Um fala e o outro vai respondendo a altura, né? É uma disputa musical. Eles vão ali disputando um com o outro. Cada um querendo prevalecer. Cada um querendo que o seu repente seja mais interessante. E aí, às vezes, vão fazendo piada um com o outro. É bem interessante, gente. Aqui, esse gênero musical. Esse gênero musical é muito importante. Nessa cantoria, cada componente da dupla, ele disputa a construção de versos que desafiam um ao outro. Então, eles vão ali disputando um com o outro. Qual é o que vence? Eles vão construindo versos, vão construindo ali suas rimas. E aí, eles vão disputando um com o outro pra ver até aquele que vai desistir. Ah, o meu verso eu vou ganhar. Esse aqui eu vou ganhar também. E ali começa aquelas rimas no ritmo, gente, no ritmo do pandeiro, viu? No ritmo do pandeiro, eles vão fazendo ali suas construções ali naquele ritmo bem interessante. A embolada, ela se desenvolveu muito no nordeste brasileiro. Então, aqui no nordeste, as pessoas gostam muito de ouvir esse tipo é de ritmo, né? De gênero musical. Um dos nossos aqui que representam bastante esse gênero é o caju e o castanha, né? Eles representam muito. Eles, às vezes, vão para as praças, eles participam de programas. Então, basta um rimar, o outro vai. E assim, eles ficam disputando um com o outro. E um desses repentes, um dessas emboladas é que bastante conhecida é entre Brasil e Argentina. Porque sempre tem, gente, aquela disputa, né? Em termos de futebol do Brasil e Argentina. E uma vez, chegando para o caju e castanha, assim, olha, pois faz aí um repente, faz aí uma embolada sobre Brasil e Argentina. E saiu esse aqui que a Tia Alessandra vai ler com vocês agora. Coração pulsa no peito dessa torcida que anima quando faz o desafio de Brasil e Argentina. Quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o mal, colhe o mal. O branco bebeu a água e Maradona passa mal. O Brasil é muito honrado. Bom de bola, esse senhor. Quando entra no gramado, ele é sempre, ele sempre é vencedor. O seu futebol é arte, jogando e marcando gol. Sou argentina e digo que nasci para ser melhor. Não tem seleção que aguente como o nosso futebol. Na arte de jogar bola, ganhamos de fazer dó. Cada parte dessa que a Tia Alessandra está lendo, gente, eles iam disputando. Um representando o Brasil e o outro a Argentina. Então, enquanto um falava bem do futebol argentino, o outro ficava falando bem do futebol brasileiro. E assim seguia essa disputa. O branco ainda falou, ninguém quis acreditar. A água que Maradona deu para ele tomar foi sujeira e falcatrua para a Argentina ganhar. Não fale isso, irmão. Nós somos bons de cachola. O futebol argentino para Brasil é uma escola. Tanto somos bons no tango como somos bons de bola. Coração puçando o peito dessa torcida que anima quando faz o desafio de Brasil e Argentina. Quem faz o bem colhe o bem. Quem faz o mal colhe o mal. O branco bebeu a água e Maradona passa mal. A Argentina vem para cá com o nariz empinado, dizendo para todo mundo que é time consagrado. Quando joga com o Brasil volta desmoralizado. Já o Brasil está pensando que ele é o bom de bola. Para jogar contra a Argentina precisa de uma escola. Maradona é o nosso rei e o seu time só enrola. Dieguito gargalhou numa entrevista que deu. Falou do nosso Brasil, do mal que ele cometeu. O branco ainda está vivo e ele parece que morreu. Maradona não morreu. Sua fama é invejada. Jogando contra o Brasil fez uma grande jogada. Deu olé em todo mundo e a defesa parada. Coração puxando o peito dessa torcida que anima quando faz o desafio de Brasil e Argentina. Quem faz o bem colhe o bem. Quem faz o mal colhe o mal. O branco bebeu a água e Maradona passa mal. E no ano de 70 o Brasil com emoção só viu o povo gritando aguenta essa coração porque com nosso papelé o Brasil tricampeão. Argentina também é tri não tem essa nem aquela o brasileiro não joga vive assistindo novela nós já ganhamos três copos que foram destaque na tela. E quando tem esse parêntese gente é porque olha a disputa seguiu avante cada um querendo ali manifestar a sua vontade de vencer cada um ali ia disputando um com o outro como vocês perceberam um ficava falando do bem do Brasil o outro ficava falando mal da Argentina um ficava falando ali do seu jogador preferido e assim gente era uma disputa mas sempre no finalzinho é uma disputa amistosa ali só para as pessoas se divertirem e é muito interessante agora amores vamos para nossa atividade no livro que será na página 34 e 35 olha só a página 34 circule a bandeira do seu país e aí minha gente sabe a bandeira do país de vocês pois circula aí tá na segunda questão qual é o assunto tratado na embolada você vai marcar corretamente temos três opções você marca somente a correta no trecho e no ano de 70 o Brasil com emoção só viu o povo gritando aguenta essa coração porque com nosso pelé o Brasil tricampeão é correto afirmar temos temos três frases marque somente a que for correta na quarta o título de tricampeão mencionado na embolada refere-se a que campeonato então qualquer coisa pergunte aí qualquer dúvida pergunte aí pro seu papai mamãe os responsáveis que eles vão conseguir te ajudar na terceira observe abaixo a caricatura de dois jogadores mencionados e escreva o nome deles a tia Alessandra mostrou aqui a imagem da foto deles aqui no nosso slide mas aí é uma caricatura mas eu tenho certeza que você vai identificar e escrever seus nomes corretos na sexta qual o elemento fundamental numa embolada você vai responder essa pergunta pintando bem bonito aí o instrumento utilizado na embolada na sétima a embolada é de certa forma uma disputa quem você acha que venceu a batalha entre Brasil e Argentina e por que deve justificar sua resposta na oitava você no caso meus amores como alguns estão no sistema online você vai desafiar a mamãe ou papai e vai tentar com ele improvisar versos sobre o assunto a seguir não esqueça de que cada um deve defender um dos pontos pouquinhos versos pouquinhos prosas né por conta da linha mas você vai fazer aí uma embolada entre andar de carro e andar a pé então vai ser uma disputa um vai defender andar a pé e o outro vai defender andar a de carro então escreva aí como ficou essa embolada aí juntinho com os seus responsáveis e no nosso atendimento do Google Meet nós iremos ver aí a criatividade de vocês beijão meus amores e até a próxima aula então